Senhoras e senhores, bom dia. Para que a cerimônia transcorra com tranquilidade, pedimos que me mantenham os celulares de modo silencioso ou desligado. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, tem a honra de recebê-los para a solenidade de concessão do título de grande oficial da Ordem do Mérito José Bonifácio ao professor Wanderlei Guilherme dos Santos. Para a abertura desta solenidade, convidamos para compor à mesa solene as seguintes autoridades. O magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Rui Garcia Marques. A vice-reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a professora Maria Georgina Muniz Oston. A sub-reitora de graduação, SR1, professora Tânia Maria Carvalho Neto. O diretor do Centro de Ciências Sociais, professor Domenico Mandarino. O diretor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, professor Adalberto Moreira Cardoso. E, concluindo esta mesa solene, convidamos o homenageado, professor Dr. Wanderlei Guilherme dos Santos. Agradecemos a presença de todos. E gostaria de pedir para as autoridades sentarem na mesa, por favor. A Ordem de Mérito José Bonifácio foi criada pela Universidade no ano de 1972 e tem como objetivo homenagear personalidades nacionais e estrangeiras que se notabilizaram no campo da educação e cultura, fazendo jus ao grau honorífico que tem como referência máxima o patriarca da independência. José Bonifácio de Andrada e Silva foi intelectual no sentido literal do termo. O homem das ciências, das artes e da política ocupou posição de destaque nessas três esferas do saber. Cientista consagrado, acumulou extensa vivência acadêmica em conceituais instituições europeias e teve papel de destaque na história luso-brasileira. José Bonifácio traz em sua biografia a essência dos principais, dos princípios da ordem criada pela UERJ e que leva o seu nome, princípios esses reconhecidos em personalidades como a do ilustre professor Dr. Wanderlei Guilherme dos Santos. Para a abertura da cerimônia, passamos a palavra o magnífico reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o professor Rui Garcia Marques. Magníssimo vice-reitor, a professora Maria Georgina Munizio Alves, o ministro, a senhora sub-reitora, a professora Tânia de Educação, a professora Tânia Carvalho Neto, o senhor diretor do Centro de Ciências Sociais, o professor Domênico Mandarino, o professor Adalberto Moreira Cardoso, o diretor do IESP UERJ, o caríssimo professor Wanderlei, nosso homenageado hoje, colegas docentes, técnicos administrativos, alunos, senhoras e senhores, bom dia a todos. Estamos aqui reunidos para prestar uma justa e merecida homenagem ao professor Wanderlei Guilherme dos Santos, que será oportunamente apresentado, já é bem apresentado aqui no IESP, mas será apresentado e saudado pelo professor Adalberto. O professor Wanderlei, sem dúvida, trouxe importantes contribuições para o desenvolvimento desta unidade da UERJ e dos grupos de pesquisa que a integram. São necessários alguns comentários acerca da comenda que hoje otorgamos, do Zé Bonifácio. Vejam como se mantêm vivas as ideias do patrono e como se relacionam com o momento em que vivemos. Em seus escritos, José Bonifácio de Andrada e Silva situava a ciência como algo que podia ser útil para a sociedade, com a função social de resolver problemas. Para ele, a ciência era prática, aplicada, e deveria ajudar a resolver os males que imperavam em sua época. Como ele próprio afirmava, abre aspas, se das minhas ideias se quiser tirar proveito, folgarei infinito de ser útil, fecha aspas. Por ciência útil, entendia-se o conjunto de matérias que possibilitariam a solução ou a transformação da realidade vivida até então, o que o conecta diretamente ao pensamento científico odierno, uma vez que buscava tornar o conhecimento científico em algo prático e útil. Também é de José Bonifácio a seguinte observação, abre aspas, desde que eu comecei a pensar que as ciências eram o emérito fútil quando não se aplicavam ao bem público, não pude deixar de espantar-me vendo o desleixo dos sábios e o pouco caso que faziam do bem público. Fecha aspas. Sem dúvida, foram essas ideias e ideais, além de sua relevante atuação política, que motivaram a UERJ a criar, ainda nos anos 70 e 1972, a comenda da Ordem do Mérito, que leva o nome do patriarca da independência. Apesar de um momento ser de congraçamento, eu não posso deixar de fazer alguns comentários, poucos, sobre o que vem acontecendo com a nossa UERJ, sob pena de o meu silêncio contribuir para a continuidade das condições insuportáveis a que estamos submetidos. A UERJ passa pela maior crise de financiamento de toda a sua história. Temos convivido com sucessivos atrasos salariais, bem como atrasos no pagamento de bolsas e de estudantes e pesquisadores. Mesmo quando recebemos, somos os últimos a receber entre todas as categorias de funcionários do Poder Executivo. Além do atraso nos salários de bolsas, nesses últimos dois anos, temos convivido com a profunda diminuição dos recursos financeiros destinados à manutenção essencial da universidade, tornando muitas vezes inviável o seu funcionamento. A UERJ é a maior das três universidades estaduais do Rio de Janeiro e é a segunda maior universidade situada no Estado. Em praticamente todos os rankings nacionais e internacionais, a UERJ se situa entre as 10 melhores instituições instituições do país, do Brasil, entre as 20 e 25 melhores instituições da América Latina. Isso não foi conquistado de um dia para o outro, mas sim com o árduo trabalho e compromisso dos membros de todos os segmentos da universidade, docentes, técnicos administrativos e alunos. Atuamos com competência em praticamente todas as áreas do conhecimento, tanto na graduação, quanto na pós-graduação. Quero aproveitar para deixar de citar a representante da subreitoria de pós-graduação e pesquisa, a professora Alice Casimiro Lopes. Muito obrigado por estar aqui conosco, Alice. Além disso, a UERJ se constitui em uma das universidades brasileiras que mais se destaca em atividade de extensão, com mais de 700 projetos sendo desenvolvidos em mais de 30 municípios do nosso Estado. É com tristeza que vemos esta situação no Estado do Rio de Janeiro e em outras unidades da federação. Não podemos, entretanto, nos furtar a indignação, haja vista a dificuldade financeira enfrentada por nossas famílias. Em curto prazo, essas medidas nefastas do governo do Estado do Rio de Janeiro reduziram à metade o número de inscritos no vestibular UERJ deste ano. Mais grave ainda, o número de matrículas realmente efetivadas caiu para um terço em alguns cursos de graduação. Recentemente, o Banco Mundial publicou um relatório que cita especificamente o ensino superior com inverdades que devem ser contestadas e sobre as quais devemos bravamente nos insurgir. A UERJ e outras instituições de ensino superior já se manifestaram contrariamente às citações do referido relatório. Temos lutado muito para sobreviver a esta crise sem precedentes e vamos continuar a lutar sempre. Temos a absoluta certeza de que sairemos ainda mais fortalecidos desta grave crise. Ainda ontem foi aprovado um texto de uma proposta de emenda constitucional na ALERJ, a chamada PEC 47, que determina que o nosso orçamento nos seja repassado em 12 parcelas mensais em dois décimos. muito possivelmente essa PEC será levada para votação em plenário na próxima semana e tem chance de ser aprovada. Estamos solicitando inclusive uma audiência com o governador do estado nos próximos dias, amanhã, no máximo segunda-feira, visando tentar obter o seu apoio a essa referida na tramitação dessa referida emenda. Contudo, da forma como foi aprovada ontem na comissão de emendas, essa destinação em dois décimos se daria progressivamente nos próximos três anos, somente atingindo a totalidade do orçamento em 2020. Também tramita no Supremo Tribunal Federal uma ADPF, uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, em que o que se deseja é o mesmo, que o nosso orçamento nos seja destinado em duas décimos. Ainda na semana passada, estivemos no Supremo Tribunal Federal, com a ministra Rosa Weber, que analisa a ação que foi impetrada pelo partido RET, e no qual tanto a UERJ quanto o PDT ingressaram em procedimento judicial denominado Amicus Curi. É mais uma possibilidade para que tenhamos a nossa autonomia financeira garantida na Constituição Federal. Caros oerjianos, o momento é de união, muita união, lutemos juntos na defesa e no fortalecimento das universidades públicas e gratuitas. Elas continuam resistindo e querem continuar vivas, contribuindo para a melhoria do nosso país. Professor Vanderlei, obrigado por ter nos ajudado a tornar a nossa UERJ grandiosa como ela é hoje. Parabéns ao IASP, desde sempre, um grande orgulho para a nossa UERJ. Muito obrigado pela presença de todos. Passamos a palavra ao diretor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos, professor Adaberto Moreira Cardoso, que fará a apresentação e saudação ao homenageado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Muito obrigado, professor Rui, reitor da nossa universidade. Suas palavras, elas são fortes, importantes e são, ao mesmo tempo, um alento para o nosso instituto. Nós nos sentimos parte importante dessa universidade por causa do reconhecimento que temos da reitoria e da administração da universidade e dos colegas. Estamos novamente em festa na nossa casa, celebrando nosso querido Vanderlei Guilherme dos Santos. A medalha do mérito José Bonifácio no grau Grão Oficial coroa uma trajetória de excelência nas ciências sociais brasileiras. E ao celebrar a trajetória desse extraordinário intelectual, a UERJ celebra também a nossa herança. O legado do Vanderlei, como eu já disse aqui na festa de 80 anos, é o presente do IESP UERJ. Vanderlei é um dos mais destacados cientistas sociais brasileiros. Doutor em ciência política pela Universidade de Stanford, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Tem mais de 30 livros publicados sobre teoria política, democracia, cidadania, ação coletiva e outros temas centrais para a compreensão da dinâmica política e social do Brasil e do mundo. Outros livros estão a caminho porque o Vanderlei não para. No momento, tem dois prontos, não é isso? E outros em preparação. Nosso homenageado fundou o antigo IUPERJ, onde foi professor titular até 2003. É também professor titular aposentado da UFRJ, tendo lecionado em períodos diferentes nas universidades de Stanford e Wisconsin. Atualmente, é pesquisador visitante do IASPERJ, instituto ao qual dou sua biblioteca quando da transferência dos programas de Ciência Política e Sociologia do antigo IUPERJ para a UERJ, tema ao qual eu vou voltar daqui a pouco. Dentre os muitos livros relevantes de Vanderlei, eu destaco o premonitório Quem Dará o Copo no Brasil, de 1962, que discutiu as alternativas políticas disponíveis aos muitos grupos no comando do Brasil naquele momento e previu que um golpe não necessariamente militar parecia inevitável. Publicou também Cidadania e Justiça de 1979, livro de referência em diversas áreas do conhecimento que estabeleceu os parâmetros da compreensão da relação entre a acumulação capitalista e política social no Brasil. O discurso sobre objeto, uma poética do social de 1990, é uma ousada proposta epistemológica para ciências sociais. O cálculo do conflito de estabilidade e crise na política brasileira de 2003 recupera sua seminal análise do golpe de 1964, ampliando-a para a compreensão dos dilemas do Brasil nos anos 90. Horizonte do desejo, instabilidade, fracasso coletivo e inércia social de 2006, ganhou o prêmio Vitor Nunes Leal de melhor obra científica de 2006, conferido pela Associação Brasileira de Ciência Política. Nesse ano de 2017, publicou A Democracia Impedida, o Brasil no século XXI, sobre o golpe parlamentar de 2016, leitura obrigatória para se compreender a complexidade da conjuntura nacional vista em perspectiva planetária. O professor Vanellie Guilherme dos Santos recebeu vários prêmios relativos à sua obra científica, com destaque para a Grã Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico na área de Ciências Sociais e Humanas do Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 2004, a Academia Brasileira de Letras concedeu-lhe o Prêmio Literário de 2003 por seu romance Acervo de Maldizer. Sim, senhores e senhoras, o Vanellie Guilherme dos Santos se dedica também à literatura. Retomando um comentário que fiz quando da celebração dos 80 anos de Vanellie nessa mesma sala, eu diria que o nosso homenageado com sua verve engajada e insubmissa, formulou e continua formulando problemas relevantes de pesquisa, produziu e continua produzindo uma obra ímpar que inquiriu e continua inquirindo as entranhas da vida social e política do país, ao mesmo tempo em que buscou e continua buscando no silêncio da teoria política mundial nossa particularidade. Não como esquisitice ou exótica manifestação de atavismos tropicais, mas como manifestação no particular do universal implícito nas teorias da democracia, da desigualdade, do comportamento político, do racionalismo ocidental, dos sistemas políticos democráticos, da participação, da deliberação, da ordem social, da inércia social, a lista dos temas, teorias e conceitos que ele revisitou e continua revisitando para mudá-los, ampliá-los, criticá-los, etc., é vasta. Sua obra investigou a fundo os dilemas da construção social e política do Brasil. Fez isso de maneira engajada e apaixonada, mas, ao mesmo tempo, rigorosa no método, na lapidação conceitual, na tecidura da escrita e, sobretudo, na coerência do ofício teórico resultante, sempre engajado no projeto de construir uma teoria política geral, que dê conta não apenas do Brasil e seu lugar do mundo, mas do próprio mundo visto a partir do Brasil como dotado de regularidades de caráter geral. A ambição hercúlea e o resultado, todos sabemos, está à altura da ambição. Wanderlei leu a fundo os intérpretes do Brasil, desencalvou autores esquecidos e também escritos esquecidos de autores improváveis, como é o caso de José de Alencar. Colocou-se, desde sempre, como herdeiro dos pensadores que, como dizia Oliveira Viana, tinham o Brasil à vista. Wanderlei sempre teve o Brasil à vista, mesmo em seus trabalhos mais teóricos, como o Seminal Democracia 3D ou o clássico Kantianas Brasileiras, ou seus trabalhos mais filosóficos, como o extraordinário já citado discurso sobre o objeto. O Brasil à vista. Wanderlei é um apaixonado pelo Brasil. Não posso deixar de lembrar que Wanderlei é um construtor de instituições. O IESP, o ERJ, é seu legado mais saliente, mas talvez nem todos que estão aqui hoje saibam que a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a Ampox, foi fundada nesta casa, nesta sala, sob o patrocínio de Wanderlei e colegas. Algumas reuniões anuais da Ampox foram realizadas nesta mesma sala, onde hoje o homenageamos. E mais, Wanderlei presidiu a Ampox no bienio 1983-84, sempre nesta casa. E esta casa, nunca nos esqueçamos, foi a sede do IUPERJ, instituição de que Wanderlei foi um dos fundadores, como eu já falei, e na qual formou gerações de intelectuais e escreveu parte substancial de sua obra, hoje, Nosso Legado. Nós reivindicamos a herança do antigo IUPERJ por várias razões. por termos entre nós, dentre outros, César Guimarães, Maria Regina Soares de Lima, Renato Bosque, Nelson Duval e Silva, Luiz Antônio Machado da Silva, Glaucio Soares, Agilina Figueiredo, o saudoso Marcos Figueiredo. Por continuarmos editando a revista Dados, legado de Wanderlei e de sua geração, que teve em Charles Peçanha, o veículo primordial que está hoje sob a batuta segura de Breno Brin, que é o quarta geração do mesmo legado. E reivindicamos essa herança sobretudo porque Wanderlei a reconhece. Isso é, porque ele se reconhece no que estamos fazendo aqui hoje, premiar sua obra, que eu, pelo menos, considero nosso legado. Obra que está imaterializada no mundo das ideias e materializada na biblioteca do IESP-UERJ, que é, oficialmente, e para gerações futuras, Biblioteca Wanderlei Guilherme dos Santos, ato devidamente formalizado pelo ex-reitor da UERJ, Ricardo Verales de Castro, em 2013. Wanderlei, meus parabéns. Convidamos agora a secretária dos Conselhos, senhora Sônia Fernandes de Medeiros, para a leitura do termo de concessão do grau de grão oficial da Ordem do Mérito, José Bonifácio, ao professor doutor Wanderlei Guilherme dos Santos. Termo de outorga da medalha da Ordem do Mérito, José Bonifácio, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ao professor acadêmico Wanderlei Guilherme dos Santos, no grau de grão oficial. Em sessão solene do Conselho da Ordem do Mérito, José Bonifácio, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, realizada na sede do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, aos 14 dias do mês de dezembro de 2017, foi feita a outorga da medalha do mérito José Bonifácio, ao professor e acadêmico Wanderlei Guilherme dos Santos, em reconhecimento à sua excelência acadêmica e contribuição ímpar à ciência social brasileira. Expressa nas mais de... Desculpa. Expressa nos mais de... Desculpa. Está difícil aqui. Desculpa mesmo. Nas mais de três dezenas de livros publicados em sua intervenção ativa e constante no debate político sobre as questões centrais da agenda social e política do país. E, sobretudo, por sua contribuição à consolidação do IESP e o UERJ, ao qual doou sua importante biblioteca, hoje parte do acervo da UERJ. Suas contribuições à ciência social brasileira e à UERJ fizeram com que o Conselho da Ordem do Mato José Bonifácio outorgasse ao professor acadêmico Vanderlei Guilherme dos Santos a medalha do mérito José Bonifácio no grau de grão oficial nos termos de disposto na resolução 492 de 1980 do Conselho Universitário e conforme proposta do próprio Colegiado da Ordem. Ouvimos agora as palavras do homenageado professor doutor Vanderlei Guilherme dos Santos E aí ث Obrigado. 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 Passamos a palavra ao homenageado, no nosso luxo, o professor Dr. Vanderlei Guilherme dos Santos. Obrigado. Enquanto isso, eu tomo folha. Obrigado. O reitor do Estado de Janeiro, o professor Garcia Marques. A professora Maria Regina Moniz, Washington. Jorginha. Como? Jorginha. Jorginha. O que é que eu disse? Regina. Não, é Jorginha. Esperem pelos próximos deslizes. Vice-reitor da Universidade do Estado de Janeiro, professora Tana Carvalho Neto, professor Egberto Gaspar de Moura, professor Elaine Ferreira Torres, professor Domínico Mandarinha, professor Alberto Bandeira Cardoso, professor Alícia. Colegas, estudantes, futuros colegas, amigos, senhoras e senhores. Tive dificuldade em elaborar o agradecimento à Universidade do Estado do Rio de Janeiro e à sua liderança, aos seus professores, pela multiplicidade de sentimentos e pela complexidade do mandato. que, na realidade, me compromete com um débito de extrema relevância, de extrema importância, com esta distinção com que me honraram. Espero que aquilo que esta ordem exige de seus membros, como disse, como disse, bem sabem, os muito mais distintos antecessores que têm, entre os quais o professor Ricardo Vialves, o próprio professor Rubács, a professora José Freire, sabem disso, tanto quanto eu tentarei entender e tentarei corresponder. Seria extremamente difícil e certamente presunçoso, da minha parte, tentar apresentar, ainda que simplificadamente, o significado histórico, político, científico do patrão desta ordem. Apesar de ter dedicado cerca de uma década aos estudos dos grandes pensadores brasileiros do passado, motivos profissionais interromperam esse meu projeto de estudo, antes de que eu chegasse, de que eu pudesse chegar ao início do século 19. 1929, está aí, advém, um humilde e modesto conhecimento da complexa obra de José Bonifácio. Outros já o fizeram e outros já farão, ainda farão. Mas acredito ser razoável tomar algumas de suas opiniões sobre a justiça, a política e a dignidade das pessoas, como métrica, vai interpelar o Brasil contemporâneo. 200 anos passados de sua militância em nossa história nacional. Em uma de suas reflexões sobre o bom Estado e o bom governo, a nota entre as suas obrigações do bom Estado e do bom governo, Res이라는 e do meu empresário, que sim é uma vez estudo, que tem que ter sido, ou omissão, dar o governo em nossas continuadas de que sabe castigar tanto o desembargador e o general, assim como o sapateiro e outros humilhados. Que as graças e castigos sejam conferidos por tribunais bem regulados e não por indivíduos favoritos, sejam ministros ou donas. Não conceder benefícios vitalícios, que seja a liberdade pessoal sagrada. Esta é uma agenda, é uma métrica, que, elaborada há 200 anos, acredito que possa ser solicitada a avaliar o estado do mundo em que se encontra o Brasil atual. Não há um observador, sequer desapaixonado, que considere, no vazio contemporâneo, exista o império e a violação das leis e a igualdade de justiça e superioridade e merecimento. Comentários dispondo de um Supremo Tribunal Federal, descrito como constituído por 11 de decisões livre de decisões valáveis, vulnerável aos poderes econômicos, a pressões políticas e ao aplauso da opinião impressa, nenhum surpreende que vacile e ofenda com certa frequência a a igualdade da disposição da justiça. E são notórias as apervações de certos julgamentos nas instâncias inferiores do judiciário. E cabe destacar também a generosidade que os juízes e procuradores julgam em causa própria o valor dos honorários que a nação alegadamente lhes deve. Este é um comentário que acredito difundido pelas pessoas de bem, pelos acadêmicos e por todos aqueles que desapaixonadamente e sem dogmatismo partidário percebem no mundo brasileiro atual. As finanças do país respondem em grande parte pelos desequilíbrios sociais de renda, de status, de serviços prestados, de projetos de futuro. O Brasil de hoje é um país de futuro indissernível e de passado recente lamentável. Metade ou mais da população do Sudeste está de aborto, se nordestina fosse. Tal a discrepância entre as expectativas de vida de brasileiros de nascimento mais que semelhantes por trajetória de vida. Qual a discrepância nas condições de nascimento, infância, idade adulta e velhice provocam estes resultados que a maioria dos bem-nascidos preferem ignorar. Os grandes agregados urbanos das capitais são assombrados pelos respectivos dúbulos. O amontoado de famílias, traficantes, ladrões, operários, trabalhadores qualificados, milícias, prostitutas e bombeiros são distas e viciados, viúvas, desempregados, pessoas como eu e como vocês. Os morros, as favelas, que além de abrigarem o bem e o mal, de verdade, são representações metonímicas da culpa dos que se apropriam todo mês e com, até a pouco, a garantia da lei de ter salários mínimos para cima a dormir assustados em condomínios fechados. O estamento político, o ministerial e a alta burocracia, são detestados de longe e bajulados-se próximos. possíveis distribuidores de benefícios imerecidas. Contra toda a expectativa dos antepassados de todos nós, o crime, em larga medida, ainda compensa. Por comissão ou omissão. Seguros os que deveriam ser infames de que o Estado brasileiro premia e louva o desembargador e o general e encarcela, mesmo sem julgar, o sapateiro. E não só o sapateiro, mas o engraxate também. Obrigado. Obrigado. A descrição das graças e benefícios não é aleatória nem contempla o mérito. A sociedade civil não é a sociedade burguesa de Hegel, mas a sociedade arcaica do favor e dos laços de sangue, das dinastias políticas, das associações criminosas para a exploração dos vulneráveis. O poder da coalizão entre os três poderes, o poder econômico-privado, o poder dos orçamentos públicos e o poder dos cianeses justiceiros com oligarquia da informação, é aterrador. O crescimento econômico não produzir pluralismo social e político, mas polarizações e fossos de segregação. Os profissionais são vitalícios e a mobilidade vertical dos desvalidos precária. Enormes contingentes da população não dispõem de alunir. De suas vidas só constam o passado e o presente. Seu diário de vida e livro de memória são feitos de um capítulo que se repete monótonamente até a última página. A liberdade pessoal e os direitos sociais estão encarcelados. Os homens e mulheres que se mantêm fora buscam a minimato, a infisibilidade, o consumo quase que no estilo de uma a liberdade pessoal e dos outros os direitos sociais. Cabe aqui neste contexto não muito alegre uma adaptação de uma butade do grande poeta nome ao bandeira. Conta-se que ao atravessar a Avenida Rio Branco com um amigo a pessoa com o aviso corra que já nos viram e apontavam para as viaturas individuais e coletivas que se aproximavam na divertida disputa por alcançá-los. Em matéria de liberdade pessoal e de direitos sociais hoje escondam-se porque eles já nos viram. É sabido que José Bonifácio jamais temeu as próprias opiniões. Não é para toda pessoa pública encardar as ideias que tem os valores que adota e os menos que elabora. Ao contrário valores menos e ideias dessas pessoas costumam aderir às futilidades dos poderes circunstanciais em busca daqueles benefícios vitalícios. Não José Bonifácio e ouve imaginar que diante do confronto entre sua métrica e o país que ajudou a fundar não recuaria diante da sentença que daquela época pesquisarou sobre Brasil e Portugal. Cito José Bonifácio quando o espírito mercantil predomina, quando se avalia cada ação como cada mercadoria, vendem seus talentos e as virtudes. Todos são mercadores e ninguém é um ser humano. esta foi uma citação literal do patrônimo desta ordem na qual humildemente ingresso. E em meu nome e em seu nome posso aplauso pela permanente por sua rebeldia, integridade e resistência. aplauso repito à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, seus dirigentes, professores, estudantes e funcionários, assim como aqueles que vêm conduzindo a FAPERJ. Muito obrigado. 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 Obrigado.